Hi there! Indy e a Costelinha são brasileiros e tem que torcer pro Brasil! . Desculpa, Cid! Mas nós fizemos um golpe! Volta pra cama! Desculpa, Cid! Mas nós fizemos um golpe! Os ovos que eu coloquei pra incubar, eu parecia um pai que aguarda o nascimento do filho na barriga da mãe. E entre essas dobras aqui, é difícil de limpar e tirar a sujeira, então eu tenho que esfregar muito. Oh, muito bom! Bom presente! Muito bom presente! Eu e a Cindy agradecemos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL